Abre esse peito mesmo Vai deixar o bolinho que vem com medo Oh, Luta! Começamos com o Luta Deus, a minha oportunidade Que tem muitos anos Faz um milagrezinho Até que ajudaria Dar um jeito logo Pro meu bem voltar Deus, com a tinta do meu branco Assim nesse recado Com a pena da tristeza E com papel de branco Na folha do meu peito Desse coração Deus, por que você não dá Meu endereço a ela Pois joga em suas mãos O lampião ou a vela Talvez ela me tira Dessa escuridão Oh, 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 Deus Não tenho condição de livre ou pôr o trato Mas ponho a minha vida dentro de um sapato Ainda que não seja dia de Natal Oh, 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 Deus Aceite a minha prece em forma de contrato Fazendo ter valor no nosso participato Porque, meu Deus, preciso muito de amor Oh, 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 oh Deus, aqui na intimidade O meu peito desse coração Deus, por que você não dá Não interessa ela Ou jogue suas mãos O lampião a vela Pra ver se ela me tira Dessa escuridão Oh, 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 Deus Não tenho condição de lhe propor um trato Mas ponho a minha vida dentro de um sapato Ainda que não seja dia de Natal Oh, 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 Deus Aceite a minha prece em forma de encontrar Fazendo o teu valor no nosso cotidão Hoje, meu Deus, me ensino muito de amor Laia, 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 laia Ai, laia, 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 laIA Oh, oh, Deus E homenagem ao Oscar